Música Meu ser encontra o teu, é só te imaginar Vá com pedida pelo teu olhar Me admiram teus encantos, tantos que eu nem sei contar E os versos que eu escrevo nessa melodia são pra te cantar A vida nos prendeu sem avisar Um querer que nos atou e não pôde desatar Nos fez seguir na direção de outro lugar Além do sol, será como recomeçar Se o destino nos disser que não dá pra fugir Que eu não devo desistir do amor Vou depressa te buscar Onde você estiver Se for o que a vida quer Não vou negar Pois já está dentro de nós O grito à voz A nos chamar A nos rogar A suplicar Nosso calor Se o destino nos disser Que não dá pra fugir Que não dá pra fugir Que eu não devo desistir Do amor Vou depressa te buscar Onde você estiver Se for o que a vida quer 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 Não vou negar Pois já está dentro de nós O grito à voz A nos chamar A nos rogar A suplicar Nosso calor O que a vida quer A vida nos prendeu sem avisar O querer que nos atou e não pôde desatar Nos fez seguir na direção de outro lugar Além do sol, será como recomeçar O querer que nos atou e não pôde desatar O ideal de três canções inéditas Do músico Francisco Araújo Cuja letra é do compositor, maestro Júlio Bellodi Que eu tive a honra de ter sido convidada por eles Para interpretar Então são três clipes Das músicas Por imagem na lembrança Unidos pelo destino e Rosas Cardeais Como eu disse, é uma grande honra Uma grande felicidade estar ao lado desses Desses nomes, dessas pessoas ilustres E eu espero que vocês gostem desses clipes Que foram feitos com muito amor Com muito carinho para todos vocês Olha, eu só posso agradecer Ao maestro Júlio Bellodi Por ter posto essas letras Nas minhas músicas Foram todas pensadas para o violão Eu quero agradecer também A minha grande amiga Ângela Calderazo Uma cantora de raro talento Um talento raríssimo Uma pessoa que realmente Eu tenho a honra de ser amigo E ela interpretou magnificamente bem Obrigado, Ângela Calderazo Por essa homenagem que você está me fazendo Maestro Júlio Bellodi Você A Rosana Mancini Agora são parceiros Que estão fazendo letras Para minhas músicas Beth Bissoli Então são meus parceiros Muito queridos Principalmente Porque eu não acreditava Que as minhas obras Fossem adaptadas para a letra Eu fiz todas elas pensando No meu violão Todas Então as minhas obras de juventude As obras que eu fiz Quando mais jovem Foram todas pensadas Para a sala de violão Agora estão sendo adaptadas Para letra Também quero agradecer A outros parceiros Que estão fazendo Letras para minhas músicas Porque é uma coisa Que está acontecendo De forma muito espontânea De forma bastante espontânea E também quero agradecer Os meus amigos Do grupo Violão e Violão Que é um grupo maravilhoso E que tem um amigo meu Que mora no interior de São Paulo E é um grande poeta Que também o Vinícius Queora Então eu só posso agradecer A todos vocês Por estar me prestando Essa bela e singela homenagem Fazendo essas letras Todas A Beth Bissoli Enfim Todos os meus parceiros Eu fico muito assim É muito emocionado Quando falo disso Porque eu achava Que as minhas músicas Jamais seriam adaptadas Para a letra Como eu disse Uma vez que foram todas adaptadas Para o meu violão Todas foram pensadas Para o violão E quando acontecem Coisas espontâneas Na vida da gente É muito bom É muito bom Estar aqui na natureza Gravando tudo isto Com a minha amiga Anja da Calderaz Que é uma cantora Realmente digna De ser reverenciada E eu fico muito feliz Muitíssimo obrigado A todos vocês E o título deste vídeo É Canções Brasileiras Porque nós vamos gravar Nessas três canções Do Imagem na Lembrança Rosas Cardeais Unidos pelo Destino Para mim a música Não existe sem a poesia Está implícita Então só tenho que agradecer Muito A Angela Calderazo Cantora de raríssimo talento E agradecer ao maestro Júlio Belodi Por ser o letrista Que embelezou As melodias que fiz Muitíssimo obrigado A todos vocês Obrigado Obrigado.